Salve, salve, galera do Dominantes Online. Tudo bem com vocês? Aqui o professor Juan Fernandes com mais um vídeo de geografia. E no tema desse vídeo, coordenadas geográficas. Bom, o que são coordenadas geográficas? Para que serve a coordenada geográfica? É um ponto muito importante que vai ajudar vocês a compreender algumas questões no concurso, na prova de vocês. Mas o que é uma coordenada geográfica? São pontos formados a partir do encontro dos paralelos e meridianos. Ou seja, são pontos que são formados a partir de linhas imaginárias da nossa superfície terrestre. Linhas construídas pelo ser humano para ajudar na localização. Beleza? Então, a gente vai ter essas linhas imaginárias convergindo ou se direcionando para um ponto em comum. E esse ponto em comum vai gerar uma coordenada. Que vai acabar mostrando uma localização. Então, é como se a gente fosse pegar a superfície terrestre, mais ou menos, como se fosse uma rede. Uma rede de pesca, uma rede de vôlei, uma rede de gol, de futebol. Onde aqueles nós ali, eles vão dar uma coordenada para a gente. Então, é como se a superfície terrestre tivesse um monte de nozinho daquele. E cada nozinho desse com uma coordenada diferente. Bom, as coordenadas, elas são medidas em graus, minutos e segundos. Caraca, professor! Eu sei que agora tem um monte de gente com a mão aqui na testa, coçando naquela dúvida, né? Como assim? Mostrarei. Coordenada geográfica do Rio de Janeiro. De onde eu sou, tá? Bom, como é que a gente lê essa coordenada? O Rio de Janeiro, ele é localizado a 22 graus, 54 minutos e 23 segundos sul, ou seja, ao sul da linha do Equador, e 43 graus 10 minutos e 21 segundos a oeste do meridiano. Professor, mas você falou umas coisas aí que eu não lembro. Linha do Equador, meridiano, calma! Não se apresse. Como já dizia o antigo, né? Apressado, come cru ou queima língua. É muito bom a gente usar no início de uma frase, como diriam os antigos, porque isso traz um peso para a nossa frase. Gostaram dessa, né? Bom, as coordenadas, a gente consegue utilizá-las com o desenvolvimento também de tecnologia. Então, como eu falei na aula de introdução à cartografia, e quem não assistiu essa aula, vai lá assistir, pelo amor de Deus, as coordenadas geográficas, elas também evoluem, tá? Programas que vão gerar coordenadas geográficas, noções de localização, eles vão evoluir com aperfeiçoamento tecnológico. Então, por exemplo, as primeiras formas de localização no espaço geográfico, elas se davam a partir da localização da nossa posição geográfica em relação aos astros. Então, era tipo, em relação ao Sol, em relação a constelações, né? Cruzeiro do Sul, Ursa Maior, tá? Então, essas formas de localização são formas de localização ainda muito primárias, que vai basear a nossa vida de acordo com uma dependência da natureza. E como a gente sabe, à medida em que as tecnologias vão evoluindo e se aperfeiçoando, a nossa relação com a natureza, ela vai se tornando diferente, tá? E aí, a gente vai ter a evolução dessas condições de localização se alterando a partir da evolução tecnológica. Então, por exemplo, quem nunca ouviu falar aqui do GPS, o sistema de posicionamento global, tá? Que vai ser testado em 82 e vai ser desenvolvido hoje. Muita gente usa GPS, tá? Lembrando, tá, galera, que o GPS é uma forma, é um sistema de posicionamento. A gente tem outros, como, por exemplo, aqui, né? O GLONASS, que é um sistema de navegação global via satélite, que é desenvolvido lá pela União Soviética. A Guerra Fria, ela vai possibilitar uma série de desenvolvimento tecnológico dentro desse cenário de representação e desse cenário de localização do espaço geográfico, tá? Não esqueçam disso. Então, a gente vai ter aqui, né, como funciona esse sistema. Basicamente, são satélites em posições coordenadas que eles vão absorver sinal, e aí, falando agora, né, num cotidiano da gente, sinal de celular, por exemplo, e a partir desse sinal de celular, vai dar pra gente ali uma posição geográfica, beleza? Uma coordenada geográfica que a gente vai estar localizado dentro do todo do espaço terrestre. Então, é basicamente um ordenamento de satélites, de ferramentas tecnológicas que vão gerar pra gente uma localização, uma coordenada. Bom, a gente tem aqui a latitude e a longitude dentro desse sistema de coordenadas. Pra gente falar um pouquinho de latitude e longitude desse sistema de coordenadas, né, a gente tem que entender esses dois blocos distintos, essas duas linhas imaginárias que são criadas, tá? Bom, a latitude vai ser a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Nossa, ficou confuso, professor? Não, olha só. Primeiro ponto, a gente vai ter uma linha principal, uma linha imaginária principal criada pelo ser humano, tá? E essa linha imaginária, esse meridiano, perdão, esse paralelo central, esse paralelo principal, vai ser a linha do Equador. E aqui, ó, zero grau, beleza? Então, tudo que está ao norte e ao sul da linha do Equador vai ser medido em grau e vai auxiliar, né, lá na composição da coordenada geográfica, perfeito? Então, vou ensinar um macete de quinta série, de sexto ano pra vocês, pra vocês jamais esquecerem a latitude, como a gente enxerga a latitude. Vocês vão passar um pouquinho de vergonha no começo, mas vai ajudar e eu prometo. Vocês vão pegar, tá? Sabe, já brincaram de fazer sombra na parede? O cachorro ali? Vão fazer um cachorro, tá? Vocês vão fazer o focinho desse cachorro e vão colocar na linha do Equador. Então, vocês vão colocar a boca desse cachorro, o focinho desse cachorro, na linha do Equador. E aí, vocês vão latir, beleza? Com esse cachorro. Quanto maior o latido, maior o quê? Maior a latitude. Gostaram? Passaram essa vergonha aí? Não esqueçam! É melhor fazer isso, passar essa vergonha na hora da prova, do que errar uma questão muito fácil, muito simples. Então, mãozinha do cachorro, latitude. Quanto maior o latido do cachorro, maior a latitude. Beleza? E aí, a gente vai ter a latitude, que vão ser essas linhas imaginárias. Esses paralelos, que são linhas imaginárias, que vão cortar a Terra, tá? No sentido leste-oeste, beleza? Então, a gente vai ver aqui, ó, essas linhas horizontais. A gente vai ter a linha do Equador como o paralelo principal, que vai cortar a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Lembrando que a latitude vai de 0 grau a 90 graus norte e 90 graus sul. Perfeito? Então, a gente vai ter 90 graus norte e 90 graus sul. Então, esses são os limitantes da latitude. Bom, sobre a longitude, se a latitude tem uma linha principal, um paralelo principal, a longitude também vai ter, não um paralelo, mas um meridiano de referência, que é o chamado meridiano de Greenwich, tá? Que passa sob o observatório de Greenwich, em Londres, tá? Então, se a linha do Equador é o 0 grau, é o paralelo referencial, o meridiano de Greenwich vai ser o 0 grau da longitude, que vai ajudar a compor a coordenada geográfica, tá? Então, qualquer distância em grau em relação ao meridiano de referência vai dar pra gente a longitude. Bom, a longitude é dada a partir de linhas imaginárias que vão cruzar o globo no sentido norte-sul, beleza? Então, elas vão cortar o globo de maneira vertical. E a gente vai ter a divisão da Terra em dois hemisférios. Se a linha do Equador divide a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, o meridiano de Greenwich vai dividir a Terra em hemisfério oriental. Lembra lá das aulas de orientação, do vídeo de orientação, que está lá em elementos do mapa. A gente vai ter aqui o oriente a leste de Greenwich e ocidente a oeste de Greenwich, perfeito? Só que tem um ponto. Qual é o ponto principal disso? A Terra vai chegar a um determinado ponto onde esses ângulos vão se encontrar. Onde esses ângulos se encontrarão vai receber um nome de antimeridiano ou LIDE, que é Linha Internacional de Mudança de Data, perfeito? Em fuso horário, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. No vídeo de fuso horário, tem a explicação. Mas é importante que vocês lembrem que a gente vai ter o hemisfério oriental de Greenwich a leste até a Linha Internacional de Mudança de Data. E o hemisfério ocidental de Greenwich a oeste até a Linha Internacional de Mudança de Data. Aqui eu trouxe um esqueminha para vocês conseguirem compreender melhor. Meridiano de Greenwich, beleza? Então, aqui, oeste e leste Linha do Equador Norte e Sul Então, se a gente for olhar aqui o Brasil a gente está numa posição a oeste de Greenwich então a gente está no hemisfério ocidental e grande parte do nosso território porque a gente tem uma porção do nosso território que está no hemisfério norte que está acima da linha do Equador acima da linha do Equador mas a maior parte do nosso território vai estar numa posição sul beleza? Numa posição meridional em relação à linha do Equador beleza, galera? Então, não esqueçam disso é uma questão de referência e vocês precisam compreender beleza? Até a próxima tchau, tchau